Dos R$ 362 milhões de reais economizados pela Assembleia Legislativa em 2021 e repassados ao Governo do Estado, R$ 42 milhões serão investidos em segurança pública. Por indicação dos deputados, R$ 12 milhões irão para a Polícia Civil, enquanto R$ 30 milhões serão destinados à Polícia Militar. Esse foi o maior repasse de recursos já feito pela Assembleia Legislativa ao Governo do Estado. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Legenda Adriana Zanotto